Meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde, Padre José Nildo, passando para comunicar a vocês, primeiro agradecer pelas orações, pela amizade, e dizer que hoje recebi alta médica, amanhã, retorno amanhã para a missão, para o Maranhão, devo tirar alguns dias de descanso, para depois retornar com vigor, com alegria, ao trabalho, então, uma boa notícia, graças a Deus, graças às orações de vocês, estamos aqui, muito obrigado, continue rezando por nós, que daqui eu prometo rezar também por vocês, um grande abraço, no Senhor das Graças, derrame abundantemente suas graças sobre todos nós, forte abraço.